Deputada bancada PDL Vina Souza, a tua crítica, né? E o debate do orçamento do Estado tem a gringa rua rua nulo e a especialidade em valor da Huluk e o Parlamento Nacional. Deputada bancada PDL Vina Souza, a tua crítica, né? E o debate do orçamento do Estado, né? É importante, mas desde a fase de generalidade, a tua especialidade é uma governante, né? A participa na FAT, né? Ministro de Finanças, né? Vem, nós, deputados, temos a caracatena, estamos a ser, senhor ministro, lá mais é eventuída, mais importante antes, né? Obrigada. Mas que bancada PDL questionou na Macax, mas tem preocupação, né? Primeiro-ministro, lá foi o comentário. Durante a discussão do orçamento do geral do Estado, tem a gringa rua rua nulo, há o debate e a generalidade, está o rindo-louro, então, na debate especialidade. Mas bem-ministro, finanças lá marca a presença. Sem justificação, gruma. Rússia, governo. Celestina Teles, Ferdi Soares. GMN.